A Academia de Polícia Militar realizou nesta segunda-feira, na Federação das Indústrias, a abertura das aulas. Os 33 alunos da Academia de Polícia tiveram várias atividades, dentre elas, aulas com uma psicóloga. Durante o período letivo, os alunos receberão treinamentos e participarão de acampamentos. Nesse período de março até julho, vamos ter várias atividades. Essa é a primeira aula. Temos acampamento, nós temos outras aulas, nós temos tiro. Então é uma atividade intensa e grande para os alunos, que logo, logo são os aspirantes. Ou seja, em julho, ao ser declarado aspirante, já pode sair, vão estagiar, seis meses, depois vão sair tenentes da nossa Polícia Militar e para as unidades realizar seus trabalhos. De acordo com o comandante, a formatura dos alunos está prevista para julho deste ano. E por isso, tudo está sendo feito para garantir que eles saiam da academia aptos para exercer a profissão. Para os alunos oficiais, este último período é muito importante. E se depender deles, a Academia de Polícia Militar não vai se decepcionar. Nós já estamos há quase três anos aqui em Parnaíba, o que renunciamos, a maioria de nós é teresinense. Então, nós viemos atrás de um sonho, que é sermos oficiais da Polícia Militar. Estamos aqui, como eu disse, há quase três anos e estamos muito ansiosos para podermos mostrar para a sociedade o que nos foi repassado. Podermos mostrar o serviço que está sendo feito, tanto pelo comando da Polícia Militar, quanto pelo comando da Academia, na preparação dos futuros oficiais da Polícia Militar.